Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Ark e galera começando hoje mais uma campanha de Hearts of Iron 4 aqui no canal Na verdade estou ao vivo aqui na StreamCraft, essa campanha aqui vai ser exclusiva da StreamCraft até finalizar E se você está vendo isso aqui no Youtube, quer dizer que ela já foi finalizada lá na StreamCraft Se você não conhece a StreamCraft, a plataforma de vídeos aqui, a plataforma de lives aqui do canal É só você ir na descrição aí que tem o link pra lá, clica lá, segue o canal Faço lives nas quintas, sextas e sábado a partir das 20h Galera, é o seguinte, tá? Vamos começar uma jogatina nova aqui Eu tenho um plano, eu não sei se vai dar certo, tá? E nós vamos jogar de Polônia e o objetivo dessa série é fazer a Commonwealth e derrubar as grandes potências Alemanha e União Soviética, tá? Vamos ver se a gente consegue, na verdade União Soviética, que é o objetivo Mas talvez a gente derrube a Alemanha no meio do caminho, vamos ver Vamos começar aqui então Isso aqui vai ser Common Common Elf, pronto Só vai jogar Vamos lá galera, vamos ver o que vai rolar aqui Perfeito Eu tenho... Na verdade, a Polônia começa até com uma quantidade bem decente de soldados, né? Não é uma quantidade ruim não, pra ser sincero Mas ela tem alguns tipos diferentes aqui de soldados, são 40 regimentos, uma quantidade bem considerável Eu vou pegar esses soldados Eu quero pegar vocês aqui Vocês podem vir pra cá, perfeito Cada um se ocupe aí Deixa eu pegar alguns comandantes aqui também Líder de blindado? Não Eu quero blindados Reconnaissance E encheiramento Tá, esse cara aqui eu quero encheiramento E esse cara aqui pode ser o reconnaissance Colocar um marechal Planejamento máximo Perde de organização quando em movimento Você Perde de organização enquanto em movimento não é ruim Perfeito Galera, é o seguinte, tá? O meu... O que eu quero tentar fazer aqui É mudar de alinhamento mais rápido possível com a Polônia, tá? Por isso que eu tô pegando esse foco aqui Pra pegar mais pontos de poder político Pra contratar o demagogo fascista o mais rápido possível Ahm... Por que que eu estou gastando borracha? Ah, eu estou gastando borracha porque por algum motivo A Polônia começa fazendo caça de entreguerras aqui Isso aqui é uma coisa que nós não vamos fazer, tá? Eu quero fazer artilharia guinchada Vou deixar duas fábricas aqui Eu vou deixar três fábricas aqui Um restante aqui Tá? No restante produzindo arma Equipamento de infantaria Isso aqui vai ser nosso... As nossas prioridades, tá? Eu vou fazer algumas artilharias Porque eu pretendo colocar ela como suporte Nos nossos exércitos mais tarde, tá? Mas o principal aqui é equipamento de infantaria Que não pode faltar de jeito Ah... Enquanto isso eu vou... Deixa eu ver na verdade Quantas fábricas eu tenho Dezessete fábricas Oito fábricas disponíveis, tá? Então nós vamos começar com um truquezinho aqui Eu vou fazer... A cada duas fábricas militares que eu fizer Eu vou fazer uma civil, tá galera? Ah... Por que isso, tá? Porque com certeza vai faltar fábrica civil aqui Pra comprar aço e fazer outras coisas desse tipo mais tarde, tá? Então por isso que eu já vou focar nisso aqui desde o início Estaleiros eu acho que eu não vou precisar Até porque eu não pretendo atacar os aliados, tá? Não pretendo mesmo Ah... Então como pesquisa aqui Nós vamos com mais pesquisa primeiramente Mais pesquisa sempre é muito bom Com mais produção E isso aqui eu gostaria de já começar nas nossas doutrinas Eu não vou com doutrina de grandes planos Eu não gosto dessa doutrina aqui de jeito nenhum Eu vou com superior firepower Que é... Ah... Eu esqueci como que você faz o bug... Ah, não dá pra fazer o bug mais, eu acho Perdei, mas eu quero doutrina de fogo superior Por favor Perfeito Vamos aumentar a velocidade Vamos deixar o tempo passar E... Ah... Eu esqueci de... Tá, né? Recrutar Eu adoraria um designer menor pra recrutar Se eu devesse treinar cavalarias Talvez... Talvez... Ah... É só uma porcaria Deixa eu olhar uma coisa Tasta... 10k de menop Tasta 4k Ok? Eu vou treinar você Eu quero treinar você E depois eu vou simplesmente trocar esses caras Pra... Pra divisões normais, tá? Pra isso eu vou precisar de menopower Mas espero até mais pra frente conseguir esse menopower Perfeito? Vamos despausar Vamos deixar as coisas acontecerem E é isso Simplesmente quero mais exército ali, galera Simplesmente preciso de mais exército, tá? Provavelmente... Eu vou gastar uma tonelada de equipamento Mas, enfim Iris o ariris Ah... E falando nisso Eu preciso treinar esses caras Vou precisar desses pontos aqui Pra que eu consiga modificar meus templates, tá? Vou deixar esses caras treinando aí Simplesmente pra gente ir modificando os templates É isso É isso, galera Olha os sars poloneses aparecendo É o Ingo Sars Inclusive, qual que é o nome que eles estão aqui? Obrigada É... Não A gente vai mudar isso aqui É isso Pronto E aí, Waka? Cheguei agora Fala, senhor Rodolfo Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo à live Tá? Os meus leão Senhor Zafi Que acabou de chegar aí também Sejam todos muito bem-vindos Vamos continuar Com a brincadeira aqui Eu não sei se vai funcionar Mas, enfim Tem um plano, né? Se a gente consegue executar bem esse plano aí Pra fazer as coisas darem certo Ah... Incrivelmente a Polônia Ela tem alguns recursos, né? Ela tem algumas coisas aqui Não é nada ruim Pra falar a verdade De jogar de Polônia Nada ruim Ela tem alguns recursos Ah... Bem sossegado, na verdade Bem sossegado Esse start dela aqui Eu pensava que ela Eu me lembrava, na verdade Que era um start mais Mais difícil Mais complicado Menos fábricas e tudo mais Até que ela começa bem Tal Nove fábricas militares E vinte fábricas civis Se eu não me engano Isso é mais que a Espanha, não é? Olha só Bem mais que a Espanha, por exemplo É mais que a França, não Bom Mais que a França Em questão de fábricas militares Olha Forte até Forte Ok Lembrando que Eu quero mudar Minha ideologia O mais rápido possível E isso vai ser complicado Isso vai ser bem complicado Vai dar tempo Porque Nós precisamos mudar de ideologia Pra conseguir Fazer aquele plano Que eu tava traçando Pra vocês Então Tem toda essa questão também Vamos ver se vai dar certo Aqui Lembrando que Bom, é isso Vou olhar uma coisa Ei Tchecoslováquia Quantos soldados vocês tem Tchecoslováquia tem bastante soldado Também É bem considerável O lado bom da Tchecoslováquia Aqui Na verdade É que ela Tem que tomar cuidado Com 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 os alemães, né? Os alemães acabam colocando Vários exércitos aqui na fronteira E ela tem que espalhar Então A nossa chance de ganhar Da Da Tchecoslováquia É Usando isso aí Eu vou pegar esse militarismo Já pra pegar mais um pouco De menos power e tudo mais E com Esses pontos aqui Que nós temos Eu vou contratar Imediatamente um demagogo fascista Vai funcionar, galera? Não sei Tenho a mínima ideia Porque só o tempo de justificativa Salve o engano, tá? Vamos dizer que Vai ser um ano Mais ou menos Nos tornando fascista E E depois vai ser Depois será mais Um ano Justificando guerra Vai ser complicado Eu não sei se vai dar tempo Vamos tentar Vamos tentar Não custa nada Mais pesquisa, por favor Good God Luta contra o tempo aqui Vamos ver se vai dar certo, galera Eu espero que dê certo Tomara que dê certo Se tudo der certo Vai dar certo Entendeu? Eu sou o Fábio Siqueira Obrigado pelos 10 Rocket Tipo, meu querido Tamo junto Demais Condições melhores Para os trabalhadores Seria maravilhoso Para que eu pudesse Gerar mais pontos De poder político E eventualmente Nós vamos perder Estabilidade Quando Nós E se a gente Fizesse uma guerra civil Hum E se a gente Fizesse uma guerra civil A guerra civil Ela serve exatamente Para isso Para você Tornar A sua nação De uma outra ideologia Mais rapidamente Maybe Funcione Talvez Funcione Qual é o seu objetivo Da série? Formar A commonwealth E derrubar A união soviética Tá Vamos testar Aqui, galera Vamos nessa primeira Run Sem a guerra civil Porque Qual que é o preço Da guerra civil? O preço da guerra A guerra civil Chama-se estabilidade Você acaba Com a estabilidade Mas se for o caso Nós ainda temos Uma opção A gente pode tentar Ir para uma guerra civil Vamos ver se vai dar certo Bater no tio do bigodinho E nos soviéticos É isso aí O objetivo é derrubar Os soviéticos Mas eventualmente A gente vai bater Nos alemães No meio do caminho Quer dizer A gente está no meio do caminho Enfim Vocês entenderam Mas talvez eu entre Na facção Alemã Simplesmente Para eles não me atacarem Vamos ver O que aconteceu? As unidades estão prontas Para serem Deployment Quero fazer Deployment Dessas unidades Eu acho que a resposta É assim O que é isso? Perfeito Deixa eu colocar Alguns caras Aqui cuidando Dessas Dessas E você está treinando Perfeito Esses caras Aqui eu quero Que eles E já caiam Vai lá Saves infinitos Saves infinitos Pode ser Eu acho que a tendência Aqui é dar errado Não vai dar tempo Porque assim Nesse momento Nós estamos ganhando 0.05 Aqui De mudança De ideologia Só que daqui a pouco A gente começa a ganhar 0.01 E enquanto eu não tiver 45% 43% Eu não consigo Mudar a minha ideologia Vamos tentar Isso aqui eu preciso De internacionalismo Depois de autoritarismo E depois de Seguir a direita É isso Vou fazer isso Para quem Para quem Acha que Fascismo É de esquerda Está aqui Aqui Eu estou Fazendo apoio diário Ao fascismo E o nome Chama-se Seguir a direita Mutualmente Exclusivo Conseguir a esquerda Pronto Está provado Utilizando Hearts of Iron 4 Que fascismo Era de direita Ele é de direita Tchau Luxor, Rosena, seja bem-vindo Queiro lá atrás, seja bem-vindo Gades, seja bem-vindo Resposta está no Heart of Iron 4 Sempre esteve, hein? Galera, não presta atenção, tá vendo? Heart of Iron 4 é cultura, galera Heart of Iron 4 Você aprende coisas magníficas aqui Galera, não presta atenção Eu acho que eu vou Subir minha conscription Eu Poderia vir para a mobilização Parcial, porque isso aqui dá uma diferença Infinita Na nossa produção Mas talvez Manpower Seja um pouquinho melhor aqui pra gente Maybe Maybe Not, na verdade Maybe not Eu não vou mudar o Manpower agora Vou deixar pra mudar o Manpower mais tarde, tá? Porque em algum momento eu vou ter que alterar Esses Russors aqui para as nossas Para 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 as nossas infantarias normais aqui É, eu acho que eu vou fazer isso Melhor Bem melhor Então, nesse momento O que eu vou mudar aqui mesmo Vai ser o meu tipo de mobilização aqui Porque isso aqui dá um bust na nossa produção muito grande, tá? Dá um bust muito grande na produção E o que eu mais preciso nesse momento é equipamento Olha só Equipamento aqui é basicamente inexistente Tá pesquisando minhas doutrinas Porque isso aqui vai fazer uma coisa enorme Vai virar fascista e depois vai virar como elf? É isso aí Primeiro fascista e depois vou virar como elf É o objetivo pelo menos É o que eu penso aqui Ok, esses caras aqui estão quase todos treinados Eu já vou parar Esse cara aqui eu já vou parar o treinamento dele Deixa só esse cara aqui treinando Eu quero ir Dando Power e equipamento e tudo mais aqui Isso aqui vai ser difícil demais de invadir A Romênia vai ser bem complicado de invadir Porque a Romênia, diferentemente Da Tchecoslováquia Ela não tem outras bordas pra se preocupar E colocar unidades lá, tá? Então ela pode socar unidades aqui E me segurar aqui pra sempre Vai ser bem difícil de roubar a Romênia Mas dá Mas dá também O importante é ter equipamento A equipamento a gente vai Internacionalismo Vamos com o autoritarismo Perfeito Cachorra começar a latir infinito ali Eu vou fazer aquele velho corte no vídeo, né? Que vocês já conhecem Eu acho que vou precisar de mais equipamento de suporte Bom, deixa mais algumas fábricas Militares sendo construídas aqui O que? Man Power? Não Eu posso ter Man Power? Tem um monte de coisa aqui pra treinar Não falta Man Power aqui? Falta só equipamento Uau A capacidade de Man Power da Polônia é bem grande Uau Formar como um elf O que é isso? Jogos Olimpíadas, etc O que é isso aqui? Falta a Lituânia, basicamente, né? Falta só a Lituânia Oh God Minha cachorra Infinita Ela tá latindo com os carros passando na rua, galera Só pra vocês entenderem o nível da coisa Quantas fábricas militares nós fizemos? Duas, né? Nós fizemos duas fábricas militares Legal Não tá ruim nosso tempo de edificação aqui, não Na verdade, tá Tá bem ok, na verdade Ele tá com foco em exportação Que é maravilhoso Poderia ser livre comércio Mas eu não vou colocar livre comércio Porque eu preciso desse aço Eu preciso desse alumínio Eu preciso de Coisas Na verdade, o alumínio não Mas eu preciso do aço Cara, como que eu não estou gastando tungstênio? Você não leva tungstênio? Oh, good God Oh, good God Quem me deixou produzir antiaéreo? Eu quero artilharia Caramba Eu perdi aqui o que? Nove meses de produção? Danada, né? O que é nove meses de produção? Danada Tá tranquilo Tava dando uma frente aqui pra galera Vai tá de boa Tá sussa Tá tranquilão Ah, isso se chama mandar mal, galera Isso se chama mandar mal Deixa eu pegar a organização aqui Pra pegar a proporção de reforço Nesse cara Nesse cara aqui, se possível Eu vou fazer mais uma coisa Na verdade, ele é guerrilheiro Ele pega entre-cheiramento Pode ser também Eu vou pegar a organização também Acho que não tem nada pra se pegar Ok Senhor Pá Ferreira Tudo bem, meu querido Seja bem-vindo Eis a questão São melhores para os trabalhadores Ou vamos pegar o novo nível de alistamento Ou ainda vamos pegar o teórico militar Pra pegar essa Essa experiência diária Eu não sei Eu não sei Quanto mais Pera Deixa eu ver outra coisa primeiro Agora Antificação de fábricos militares Bão de obra não central Efeitos partidários Fator de opinião Tá bom Eu não quero nenhum desses caras Então eu vou ficar entre o teórico militar E manpower mesmo Na verdade Eu vou com condições melhores Para os trabalhadores Quanto mais cedo nós aumentarmos Nossa estabilidade Melhora Aqui Fica mais Poder político E tudo mais Vale mais a pena E galera Quer saber? Eu vou encerrar esse primeiro episódio Aqui Da nossa campanha Eu vou encerrar esse primeiro episódio Tá galera E no próximo episódio Eu vou voltar Com mais Hearts of Iron 4 Aqui pra vocês Pra nossa campanha de porada Meu nome é o Aka Aquele abraço Até mais Tchau